Olá gente, graças e paz, olha com quem eu estou aqui, o Acostro Wilke Wilke, ele que eu não diria, é tão chique né Gente, eu estou falando para vocês, é um desejo no meu coração que Deus estava fazendo hoje, o Acostro Wilke Amém Porque ele é, faz parte do Short Sun Sim, sim, eu sou o fundador do Short Sun Graças e paz, fala um pouquinho desse trabalho maravilhoso do Short Sun Na realidade sim Quando ele começou? Eu já era cantor na noite, eu já era cantor profissional na noite E aí foi quando eu tive contato com o Evangelho através de uma cantora chamada Teresa Cristina Aqui de Brasília, ela me evangelizou na realidade, eu sou produtor musical E eu fui fazendo disco para ela, caí na besteira de gravar um CD para ela E aí, na época eu vivia na homossexualidade, era casado com outro homem E é engraçado que ela chegava lá na casa, ia na crente, ela batia na porta E ela falou, ó, veste a roupa aí que eu estou entrando para gravar meu CD E ela foi uma desbravadora, morou, me jejuou E aí, é engraçado que eu comecei a gravar o CD dela E eu lembro que quando eu gostava tanto, porque eu era fã do Papai de Belém, né? Eu era apaixonado, todo viado gosta de ser do Papai de Belém Alcione Então, eu cantava muito parecido com o Papai de Belém Então, assim, eu gravei esse CD e quando eu ia beber cachaça, eu usava esse CD Eu lembro que eu usava Eu xadai, meu salvador Eu não sabia o que era xadai, mas eu achava tão bonita a voz dela Que eu começava a cantar e decorei as músicas que a gente produz, volta a música e tal Então, aquelas músicas, elas foram me preenchendo Até o dia que eu pensei em acabar com a minha vida E aquela coisa de você cair na real e saber que existe um vazio Que chega um momento que o álcool, a construção, não preenche Você falou sobre uma sensibilidade muito importante E dar uma pausa e falar para a gente Porque esse canal, o Liberto com Deus É um canal que fala muito sobre esse assunto E tem muitos que estão tendo dúvidas, né? Sobre essa saída da homossexualidade Qual o período que você ficou na homossexualidade? E qual período que você saiu? Como é que foi essa sua saída da homossexualidade? E a sua estadia também? Como é que foi esse período que você passou? Na realidade, foi assim Na realidade, desde que a palavra do Senhor diz Acho que é Romanos, no capítulo 1 Que Deus, por causa da idolatria Ao invés de um homem adorar a Deus Que é o Todo-Poderoso Adorou a criatura E por causa disso Deus entregou os homens as paixões infantas, né? Então eu creio Assim como a Bíblia diz Que ninguém nasce homossexual na realidade Mas eu era um fruto Talvez da idolatria da minha família De todos os idólatros do Nordeste E desde criança Eu fui crescendo diferente dos meus irmãos Não, que eu me recordo de criança, não Mas enfim Eu era diferente dos meus irmãos Meus irmãos eram trabalhos braçal Trabalhavam fazendo Cortando lenha E eu não Eu sempre tive um sonho de estudar E eu sempre recebia palavras do meu pai Dizendo isso aí Quando crescer vai ser fresco Porque lá na minha terra não é qual É fresco, né? Então eu fui muito amaldiçoado pelos meus pais E eu fui crescendo na época Eu lembro que era A Gretchen fazia muito sucesso, né? Infância Aquelas russas piripiripi E eu já me pegava dançando essas russas E comecei a imitar a Gretchen E crescia, né? Como? Seus pais não eram russas? Não, não A minha mãe sempre católica E meu pai Pra você ter uma ideia Meu pai quando meus irmãos completavam Doze anos A primeira coisa que ele fazia Era levar pro bordel É pra perder a dignidade Era uma profissão terrível Então eu fiquei Desde que eu me entendi com gente Que eu gostava de menino Você vê que a moça sempre te acompanhava É Mas eu era muito Eu gostava muito da escola De apresentar Então eu gostava muito Dessas danças femininas e tal Então assim Eu fui crescendo E aprendendo a ter os trejeitos, né? E sempre Tipo, eu sentia atração por homem Uma coisa inexplicável Eu não lembro assim Deixa eu me ver com gente Você não sentia pelo sexo ou pouco É, exatamente Só mesmo pelo mesmo sexo Então o que é que acontece? E aí eu fui me entregando Cada vez mais Porque o homossexualismo Quanto mais você pratica Mais você aprende Eu aprendi a ser homossexual Eu aprendi a ser homossexual Então Eu estava Nessa época Da Teresa Cristina Eu estava casado Com um rapaz Morando junto Tudo Mas eu sentia Que algo dele Não estava legal Porque na frente das pessoas Eu sorria Eu era a bicha mais feliz da terra Mas quando eu Fechava a porta Do meu quarto Que eu me deparava O Wilker Um rapaz triste Depressivo E aí foi aí que Aos 30 anos de idade Em 2002 Eu liguei para ela Eu liguei desesperado para ela Que esse rapaz Que morava comigo A gente tinha separado E ele Foi para o interior Aí eu fui buscar ele Fiquei reta Quando eu vi ele Eu não reconheci Ele estava nessa figura Com o vírus Com o HIV Desse só um colo e osso Do interior E naquele dia O Senhor falou comigo Sem eu fui cedo Ali vai ser o seu final A não ser que Você me assista Detalhe Eu não disse Que forte Gente Aí foi quando Eu trouxe ele Do interior Mesmo doente Sim mesmo Eu totalmente Deve estar Não andava mais Eu trouxe ele Trouxe porque Independente Se a pessoa Ser homossexual Ou não A gente tem que ter carácia Tem que ser humano Então lá Ele morreria Facilmente Então eu trouxe ele Para Brasília Foi engraçado Porque eu trouxe ele Levei direto Para o hospital E eu fui para a igreja Eu deixei No hospital Chegou lá E eles não estavam Mais falando E tal E eu fui para a igreja Aí cheguei na igreja E aceitei Jesus Primeiro Desculpe Primeiro eu liguei Para a Tereza Cristina E eu desesperado Liguei para ela Falei Olha Eu quero aceitar Jesus Acabou Você disse que Jesus gostava de mim Mexeu mais Porque Deus falou Com você E aí Ela disse Não é muito fácil Aceitar Jesus É só você Se ajoelha Aí eu me ajoelhei Com o telefone E ela repetindo Senhor Jesus Nessa tarde Eu te recebo Como Senhor e Salvador E naquele momento Aquele desespero Que eu sentia Minha vida inteira Era como se Tivesse sido arrancado Uma mão Eu senti um alívio E eu comecei a chorar Eu repetindo Só que aquele choro Já não era mais De desespero Era um choro de alívio Era como se Eu lembro que Era como se Uma cachoeira Não sei Foi algo tão Sobrenatural Na hora dessa Oração de entrega Que era como se Você estivesse Banhando com a cachoeira Tirando tudo 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 Que coisa linda E aí ela disse o seguinte Olha Vai agora Você precisa ir para Igreja de crente E foi terrível Porque Eu fiquei Eu fiquei tão feliz Desesperada Eu quero igreja E aí eu peguei Fui no guarda-roupa A maior dificuldade Foi eu arrumar uma roupa Que não escandalizasse Que eu usava muito Roupa colada Imagina só Essas perninhas Toltas Com a calça leve Com a baby look Feminina Vocês não se não vestiam Eu era Tipo aquelas Vixas rompeiras Que a gente chama Tipo assim Eu usava baby look Mas eu não era muito Era tipo Eu não sei Qual que era Não quero mais nem entender Eu só sei Que a minha roupa Era feminina A calça Era feminina Eu usava aquelas Cois barras de chama As aleias Aquelas Aquelas Botas aleias altas Então assim E aí eu fui para a igreja Quando eu cheguei na igreja Eu saí no último banco E eu era muito conhecido Eu era com uma dupla Chamada Wilkie Willian Uma dupla Que era muito famosa Essa dupla em Brasília Pra você ter uma ideia Quando eu me converti Eu saí Foi meia página No Correio Brasileiro E fui página Fui página Do jornal do Brasil A capa Do jornal do Brasil Né Então assim Aí o pastor falou Ah Só falava de homossexual Que tinha que se convencer Não sei o que Gente Esse pastor Já descobriu o que Eu só sei Que quando ele pediu Para levantar a mão Eu levantei a mão Aceitei a Jesus E aí eu senti A mesma alegria Que eu senti Perdoa no telefone E aí eu senti A mesma alegria E eu disse Agora eu tenho Algo para me fazer Voltar no hospital É o rapaz Porque ele também Vai ter que aceitar Jesus Aí eu fui para o hospital Quando eu cheguei lá Ele estava Ele estava meio que em coma Ele estava muito debilitado Aí eu sei que ele Ele Abriu o olho Começou a respirar Aí eu já liguei Para a família dele Lá na Paraíba E tal Alguns irmãos já vieram Porque o caso No caso era sério Eu sei que Ele começou A melhorar Nas cidades E aí quando ele Estava normal Ele disse Agora você vai fazer Uma coisa Você precisa aceitar Jesus Porque eu aceitei Jesus Aí ele deu Aquela gargalhada Você Aceitar Jesus Isso é impossível Um viado Como você não existe E esse tal Ele disse Ó acabou Agora eu sou Eu vou Eu vou servir a Deus Aí eu sei que Ele deu uma melhoradinha Aí ele foi Para o meu apartamento Quando ele foi Para o meu apartamento Eu acho que ele passou Uns dois, três dias Piorou novamente Ele trouxe de volta Para o hospital E aí nesse hospital Eu liguei para o meu Liguei para o meu pastor Meu recém convertido E para a Tereza E mexida também Levei o meu pastor lá O meu pastor Aí eu fiz ele Aceitar Jesus Eu falei Você quer aceitar Jesus mesmo? Isso já tem mais duas semanas Já que ele tinha É Você quer aceitar Jesus? Cara você não tem mais nada a perder Olha como é que você está Ele quer Aí eu peguei ele Ali foi tipo assim Era como se eu estivesse entregando O meu pecado Nas mãos do Senhor Meu Deus É muito forte Eu peguei Porque aquele rapaz Era uma merda Eu era louco por ele Eu era apaixonado Sim Então eu peguei ele Da cama Ajoelhei ele Que momento E aí repeti Horas Foi a minha primeira aula Para Jesus Que coisa Aleluia Ele repetiu Oração Aí eu coloquei ele na cama E ele começou a melhorar Aí quando ele começou a melhorar O Espírito Falou comigo Manda ele embora Para a casa da família dele Porque senão eu ia cair Sim Aí meu pastor Na época Falou o seguinte Lá na hora Eu já vi meu pastor Aí ele orou por ele Quando a gente foi sair Nosso companheiro Dizia Olha Você Deus vai curar Agora ele vai levar Aí a família Ele já estava vindo E ele ficou Praticamente bom Ele já estava Se recuperando Aí mais uma vez Eu tive que renunciar Porque eu tive que pegar ele E levá-lo no aeroporto Levei ele no aeroporto E naquela porta de embarque Identidade para ele Naquele momento eu sabia Que a gente nunca mais recebia Foi o momento mais agonizante Que era tipo assim Foi algo Como se tivesse Um desligamento Um desligamento espiritual Sim Sim De alma É E aí ele foi Para Paraíba Se recuperou E uns dois Três meses depois Do nada Ele faleceu E aí eu fui fazer Meus exames E isso já era crente E deu positivo também E aí o pastor falou Não cara Você fez esse exame Quando você não era crente Vai agora lá E tal E aí Eu fiz o exame Deu positivo Aí eu falei Quer saber de uma coisa Eu comecei a ler a vida E eu comecei a me apaixonar Tanto por Jesus Que eu comecei a pensar assim Eu já estou curado Porque Viver é Cristo E morrer é louco Então para mim não importa Do que eu vou morrer Uma hora Mas vai te levar De alguma forma E eu parei com isso E aí foi quando Uns quatro, cinco meses depois Eu vi a minha esposa Que hoje é minha esposa Logo no início Da minha conversão Eu lembro que Eu pedi para Deus Falar comigo Aquele conto Que você quer No início da conversão Que você pede Todos os amigos Que as pessoas Que dizem A gente está com ar Porque todo mundo Ficou sabendo Do rapaz E tal E aí Quando eu pedi Um sinal para Deus Uma mulher veio E aquela mulher Falou comigo Foi um sinal de Deus E aquela mulher Hoje é minha esposa Que coisa maravilha Depois dos cinco anos Depois a gente Na realidade a gente começou A namorar Uns quatro, cinco meses Que ele era convertido Eu só vou convertir Depois que deu certo Aí a gente ficou cinco anos A gente tinha até noivado Ficou cinco anos Separados Sendo só irmão Da igreja mesmo E depois Deus Jogou a situação E aí a gente casou Deus Nós temos onze anos De convertir Em 2002 Em novembro Esse ano passado Nós fizemos doze anos De casada Tem dezessete anos Que eu estou na bênção Feliz Hoje eu tenho um filho Minha esposa não tem AIDS Eu não tenho AIDS Minhas filhas São curadas E eu sou Pastor de ouvida E cantor do Chotson Tem nada ali Isso é normal Ai eu amo Eu amo E hoje nós estivemos aqui Na igreja Liberdade cristã Aqui no Novo Gama Gente Vocês precisam conhecer A igreja muito Eu estou apaixonada Vocês são lindos demais Assiga o nosso canal Nós temos dois canais Tem o canal do Chotson O canal do Chotson O canal do Chotson Que tem as músicas Ministério Chotson Ok Agora tem outro canal também Que é o Chotson TV Que além das músicas Tem as minhas pregações Maluca também E tem o meu trabalho Dicionário que a gente faz Tá bom Então Chotson TV Ministério Chotson Instagram é muito fácil É só botar o arroba lá E Chotson Você vai vir lá Essa lindeza aqui Falando de Jesus Pastor Muito obrigada Você é muito divertido E isso é o canal Liberte com Deus Você também pode Faço parte Você também pode alcançar Essa alegria Essa felicidade Essa realização Que esse pastor Lindão de Jesus Conseguiu aqui Beijo Obrigada Xaló Obrigada Pastor Valeu Tchau Tchau